E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo um vídeo flash pra vocês de última hora ontem Eu trouxe um vídeo pro canal falando de uma grande atualização que chegou em Wild Hearts Se você não viu esse vídeo, recomendo que você veja, tá? É a maior atualização do jogo até o presente momento E junto com isso eu tenho uma grande novidade sobre esse jogo também pra trazer pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, eu só lembro aí que tá rolando o nosso sorteio de Monster Hunter, tá chegando aí a data Se você quiser participar, tá bom? O link vai estar na descrição O link do nosso Discord, onde eu convido vocês a participarem também E caso você queira apoiar aqui o meu canal, use o nosso link de afiliado que eu deixo aí na descrição Se você for comprar algum videogame, jogo, acessórios, televisor, qualquer outra coisa, livros Basta acessar um dos links aqui, né? Eles sabem que vocês foram direcionados pra loja aqui do canal, tá bom? Isso ajuda demais Ou você pode se tornar um membro apoiador aqui também Inclusive, além desse sorteio que tá rolando, eu vou fazer um sorteio à parte esse mês Só para os membros do YouTube Ok? Então, se você quiser participar, é um Monster Hunter de PS4 que eu recebi da Capcom Creators Se você quiser participar, eu vou sortear provavelmente na data aí do Title Update 5 do Sunbreak, tá bom? Para quem for membro aqui do YouTube Tá certo? Para apoiar essa galera aí que tá me dando uma força E eu agradeço demais Bom, dados os recados, então, vamos às novidades Pois bem, meus amigos Essa semana rolou análise do Wild Hearts aqui no canal Se você não assistiu, dê uma olhada nesse vídeo da minha análise, tá bom? E agora, você que tem curiosidade sobre o jogo Tem a possibilidade de testá-lo, tá? Com esse novo grande update que chegou Eles disponibilizaram uma versão de avaliação para todos É isso mesmo Antes, essa avaliação ficava presa à assinatura do EA Play E também ao Game Pass Ultimate, se eu não me engano, né? E no caso, eu até assinei o EA Play na época para fazer esse teste Agora está disponível para todo mundo, tá? Essa avaliação Você vai poder jogar o game por 10 horas E já ter pelo menos uma conclusão Uma prévia, né? As primeiras impressões sobre o jogo Tá joia? E aí, de repente, você compra se tiver interesse Ou espera uma futura promoção Ou descarta de vez, né? Vai de cada um Aí, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho Deixa eu mostrar aqui Já está disponível Eu vou mostrar no Playstation Que é mais fácil Tá aqui É o seguinte Se você vai procurar por Wild Hearts lá, né? Aí, geralmente, no Playstation tem essas frescuras Você tem que vir aqui nos três pontinhos Aí vem em Exibir produto E aí vai ter aqui, ó Baixar a avaliação Tá bom? Aí você baixa essa versão de avaliação Vai conseguir jogar por 10 horinhas Já vê um trechinho ali da história Já dá para testar algumas armas Testar um pouquinho de mecânica do jogo, né? Já dá para ter as primeiras impressões Como eu comentei com vocês, né? Eles disseram que vai começar uma promoção de 20% também E eu acredito que essa promoção ainda não começou Porque, bom Esse valor aqui, pelo menos, está bem alto, né? R$338,90 Talvez a promoção comece hoje mais tarde Geralmente as promoções começam Se eu não me engano Por volta das duas da tarde, né? Vamos ver se esse valor aqui se atualiza Tá bom? Mas acredito que ainda não começou a promoção Pelo menos eu acho que esse valor aqui ainda Está quase o mesmo preço aí de um De lançamento Tá bom? Mas basicamente, como eu falei É um vídeo flash aqui Só para trazer essa novidade para vocês Então tentem baixar a versão de avaliação Independente da plataforma que vocês estejam jogando, tá? Xbox, Playstation Não vi se a avaliação está presente no PC Mas acredito que esteja disponível para todo mundo E ela seguiu, né? Depois desse grande update que chegou E para saber os detalhes desse update Veja o meu último vídeo E análise também Que saiu essa semana no canal Beleza? Pretendem jogar o jogo? Comentem aí Nos comentários Quero saber a opinião de vocês também Que testaram a avaliação Você que jogar a avaliação Volte aqui depois e comente, tá bom? Quero a opinião Da galera Não esquece de deixar a sua avaliação Aqui no vídeo Que ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas Se caiu de paraquedas por aqui E convite para se inscrever Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Ficando por aqui então Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau